Fala galera da AceleraTV, estou aqui mais uma semana para a gente falar sobre marketing motorsport. Pois bem, nós montamos um projeto de patrocínio, apresentamos ele para umas duas mil empresas mais ou menos, fechamos um contrato, planejamos a nossa ação, definimos a categoria como fazer, fizemos o layout do carro, agora nós temos que cuidar do nosso patrocinador. É muito interessante sempre que a gente leve ele para os eventos junto com a gente, não só como ação promocional, mas para assistir, para saber como é que funciona. Quanto mais parte ele faz do projeto durante o ano, mais ações ele pode ajudar a gente a elaborar. Vendo qual é o perfil do público presente e o que o evento em si traz de benefício, de repente juntos a gente consegue montar alguma coisa específica para gerar um retorno ainda maior. E nisso o departamento de marketing vai ter um pouco mais de conhecimento do que a gente que está chegando agora, dentro da empresa dele. Então convide para os eventos, convide para as ações promocionais, convide para os eventos onde você for participar também, colocou o carro em exposição, convida o departamento de marketing, o dono da empresa para ir fazer parte. Isso vai gerar com certeza alguns novos negócios e principalmente a interação entre dois ou três patrocinadores que você tenha, eles em conjunto se conhecendo podem favorecer ainda mais o retorno individual de cada um deles. Sempre que você for para algum evento, é legal também você criar o que a gente chama de HC, de Hospitality Center. Deixe uma estrutura pronta para receber o teu patrocinador e os convidados dele. Às vezes um camarote no autódromo, algumas cadeiras ali no box para participar, para que eles possam sentar e conversar. Receba eles e leve para conhecer a estrutura de box. Nem todos já tiveram no autódromo antes, porque a gente chama de padóquia, na área reservada aos convidados especiais. E claro, se possível, deixe ele sentar no carro. Deixe ele ver como é que é o carro por dentro, apresenta a estrutura da equipe para ele. Como eu disse, quanto mais parte ele fizer do teu projeto, melhor vai ser o retorno dele e mais ideias ele vai ter para conseguir explorar isso da melhor forma. Então, para exemplificar um pouquinho essa questão de como levar o teu patrocinador para perto do teu evento, eu separei um vídeo aqui de uma ação que eu fiz uns dois anos atrás, que mostra bem legal qual é o resultado de levar o patrocinador para dentro do evento. Curta aí. E na próxima semana a gente conversa mais um pouco. Música 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 Música